Lino da Star Ainda hoje tenho uma minha resposta igual a Avloviana com o substantivo composto Senhores de Guerra, que venne de uma longa e recorrente piada privada que acompanhava as minhas aulas de geometria. Culpa de versão do álbum Darkness & Hope de monthspell de 2001, que continha a cover da magnífica Os Senhores da Guerra dos Madre Deus. Uma piada simples, inocente e repetida ainda hoje, 20 anos depois, com um amigo. Sabes quem está lá fora? Perguntava um de nós. Ao que outro respondia apenas de forma tácita, Os Senhores da Guerra. Seria nesse mesmo ano, 2001, e cerca de um ano depois de sair aquele que é ainda para mim o apogeu dos Real Time Strategy Games, que o mercado deveria chegar derrumpando-te uma nova série que mudou a perspectiva do que o género deveria e poderia ser. Para esclarecer, antes de prosseguirmos, caso não tenham percebido, quando falei do pináculo dos RTS, numa época em que o género ainda reinava no mercado, referia-me, obviamente, a Warcraft 3 e à sua expansão. Quanto à série que quis fazer algo diferente, falo também, e obviamente, de Stronghold. Este jogo, criado pelos Firefly Studios em 2001, impelia-nos a olhar para o que Warcraft Age of Empires A Command & Conquer diferiu entre si, com um foco muito grande nos cercos históricos e na manutenção económica e militar de povoações fortificadas. O sucesso inicial de Stronghold viria a criar uma prole de títulos, sem que qualquer outro repetisse o número de cópias vendidas ou a avaliação com que o público e a crítica agraciaram o jogo original. 20 anos depois desse momento glorioso para os Firefly Studios e depois de muitos anos de desenvolvimento atribulado e alguns adiamentos, eis que Stronghold Warlords nos chega aos PCs. O verdadeiro prévio é que é irónico que após duas décadas de idade, de Stronghold ser uma série com altos e baixos, mas com uma identidade própria, que tenha agora cedido à necessidade de se tornar um RTS genérico. Como todos já devem ter percebido pelas key arts promocionais do jogo, Stronghold Warlords abandona a tónica habitual da série de se movimentar pelos terrenos beligerantes da Europa medieval para se deslocar agora até à Ásia. Deixamos as habituais figuras históricas europeias, como o Rei Arthur ou Siegfried, da Alemanha, para abraçar as hordas de Genghis Khan, entre outros líderes asiáticos da época. Como fã de RTS, ainda hoje sinto que o sucesso competitivo de StarCraft na Ásia foi simultaneamente uma bênção e uma maldição para o género. Onde durante 15 anos os criadores de jogos estratégia em tempo real tentaram criar experiências single player que fossem memoráveis. A charneira dos adventos dos proto e esports, como StarCraft, veio causar uma mudança de abordagem. Para trás ficaram momentos emblemáticos das séries mais famosas, missões e capítulos tão bem escritos e desenhados, que até hoje os conseguimos descrever com exatidão. No lugar desses momentos brilhantes ficaram campanhas de single player que não são mais do que meros tutoriais glorificados para nos preparar e empurrar para os modos multiplayer online. Stronghold Warlords incorre nesse mesmo erro, com os Firefly Studios a colocarem as suas fichas todas, na esperança de que o jogo desenvolva uma cena competitiva que volte a colocar a série nas bocas do mundo. São 5 as curtas campanhas disponíveis, 4 delas que nos colocam a jogar a história da época da China, Japão, Mongólia ou Vietnam. Mas se acham que estas 4 facções têm representação mecânica, desenganem-se. Uma das grandes ilusões com este jogo, que abandonou a identidade da série a que pertence e que decidiu abraçar apenas a fórmula genérica dos RTS, é o fato de termos diversas facções no modo campanha, em escaramuça, local ou online, mas onde as unidades e edifícios são todos iguais. Em tudo o que nos apresenta, Stronghold Warlords é apenas mais um RTS genérico. Preparar uma base, garantir os recursos para treinar unidades, construir defesas, preparando-nos para uma batalha de atrição, onde o lado que consiga desferir o maior desgaste ao seu opositor irá tornar-se eventualmente vencedor. Warlords mostra os Firefly Studios a deixarem de querer fazer um Stronghold e a tentarem fazer o Age of Empires, e, na realidade, a ficarem a quilómetros de distância. A falta de profundidade mecânica e tática, para além do número limitado de unidades diferenciadas disponíveis, torna este Stronghold Warlords um sucedâneo de Age of Empires que não chega sequer a aproximar-se do título original de Microsoft, que, para quem não se lembra, já contou com 24 anos de idade. Mas seria injusto não reconhecer que Stronghold Warlords, no meio de tantos ingredientes perfeitamente genéricos, tenta introduzir algumas ideias novas. E todas elas são dirigidas aos titulares Warlords, os senhores tribais e de facções menores, neutras, que ocupam grande parte do mapa. Para além dos recursos habituais, podemos criar edifícios que vão gerando diplomacia, que podemos usar como uma das duas formas de nos aliarmos com os senhores da guerra, que observam o mapa do alto das suas fortificações. Conseguirmos uma aliança com os muitos senhores da guerra colocados ao longo do mapa vai permitir-nos um porto seguro para as nossas unidades recuperarem, caso necessitemos. E, para além disso, ser também uma fonte de dinheiro através dos impostos que lhes cobramos, ou de parcerias militares. Estas alianças não são estanques, e é possível que o nosso adversário utilize as mesmas estratégias que nós para levar estes senhores da guerra a abraçarem o seu lado da barricada. Se a diplomacia e os valores que geramos acabam por ser um jogo de acorda entre exércitos beligerantes, podemos convencer estas tribos neutras a juntarem-se a nós à força. Para isso, temos de subjugar militarmente estas fortificações, obrigando os senhores da guerra, que sozinhos conseguem combater e aniquilar muitas das nossas unidades em simultâneo, avergarem o joelho perante nós. A grande ironia que sinto no quão RTS clássico Stronghold Warlords é é que na realidade gostei muito do tempo que passei a jogá-lo. Com o pequeno toque de inovação mecânica, com a introdução dos Warlords, o novo Stronghold veio a placar uma fome que eu não sabia que tinha, a de jogar um jogo que me remetesse aos tempos aúrios dos RTS. Stronghold Warlords não é o sucessor de Stronghold que esperávamos. Não é aquele jogo que tenha conseguido pegar na originalidade mecânica e no foco do jogo original e o fizesse avançar 20 anos. Muito pelo contrário. Mas seria injusto não o reconhecer como aquilo que é. Um bom real-time strategy game clássico, com uma campanha que peca por não ser mais memorável e que apostou tudo numa comunidade competitiva multiplayer online que todos nós sabemos que nunca terá. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto